E aí shia faz E aí sentou, e cor, sarrou, gostou Sentou, e cor, sarrou, gostou Taca essa cola Taca essa cola Taca essa cola Sacoalha, sacola, 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 sacola Saca, muda com a mudinha pra trás, sacola Sacoalha, sacola, sacola, sacola Hoje na trito eu não quero novinha Pode mandar sua chaveira por donas Senta na bala então se posiciona Vai se preparar pro toma, toma Toma que toma, que toma, que toma, que toma, que toma Senta na bala então se posiciona Vai se preparar pro toma, toma, toma Toma, 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 Ela joga a bundinha pra trás Ela joga a bundinha pra trás Sacólia, 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 botar Coutinha pra trás Sacólia, botar o Mutinha pra trás E eu DJ Faís, eu DJ Kaioló Apresento pra você, DJ Léo LG, porra O Didi, o Didi, o Didi, é o cara sem limites O Didi já matou eu, 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 eu Eu, 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 eu